Mensagem da Semana Apresentação Pastoral Escolar Olá querida aluna, querido aluno, como está? Esperamos que bem, e aproveitando o que esse isolamento social tem de positivo. Sim, esse distanciamento obrigatório da presença física dos colegas, dos professores, amigos e parentes pode também ser visto como uma oportunidade. Oportunidade de aprender o verdadeiro valor das coisas, do tempo, da família, dos parentes, dos idosos, do trabalho de nossos pais, dos professores, da cooperação, das pessoas que prestam serviço em sua casa, do sono, da oração e principalmente da paz interior. Mas como adquirimos essa paz? Paz interior não é a ausência de perturbações, mas é fruto da habilidade de saber lidar com tudo o que acontece. E a melhor maneira de encontrar força e perseverança para tirar proveito de situações é o autoconhecimento. Aproveite essa oportunidade de se conhecer melhor, descubra novos talentos, habilidades e conheça também suas limitações. Cuide de sua espiritualidade, ela é de grande importância no caminho do autoconhecimento. A espiritualidade te dará mais sensibilidade para se perceber no mundo e para se conectar com o mundo, com as pessoas que são importantes para você e principalmente com Deus que habita dentro do seu coração. Na próxima semana, teremos mais um vídeo com uma reflexão importante para você. O Senhor continue a abençoar-te e te dê a graça da santa perseverança. São Luís Scrozob Quero fazer parte da Pastoral Virtual? Envie seu nome, série e-mail para pastoral.com.br O Senhor continue a abençoar-te e-mail para todos os dias. O Senhor continue a abençoar-te e-mail para o nosso fim. O Senhor continue a abençoar-te e-mail para a palestra.com.br